A TV Vermelho marca a presença na 10ª Conferência Nacional do PCdoB. E aqui o debate segue firme e intenso. O Adson Ribeiro, deputado federal pelo PCdoB de Minas Gerais, está presente. O Adson, você chega na Câmara dos Deputados e pega uma sequência de lutas intensas. Medidas provisórias, medidas de ajustes, reforma política, debate sobre redução da idade penal. Então, assim, agendas nas quais o PCdoB acompanhou todo o debate e que está ali participando, brigando para que não haja retrocesso. Qual é o resumo que você pode trazer para os nossos internautas no Portal Vermelho sobre o que está acontecendo no Congresso e o que é que significa se a gente perder direitos? Olha, eu queria falar de três aspectos, fundamentalmente. O primeiro aspecto é que o Congresso tem uma pauta conservadora. Ele se renovou em 40%, mas essa renovação não significa a eleição de deputados e deputadas com origem nos movimentos populares, nos sindicatos, numa origem de esquerda avançada. Essa renovação se dá, fundamentalmente, a partir de esquemas familiares. Então, tem mais mulheres? Tem, mas são muitas mulheres que são mulheres de prefeitos, de governadores, de senadores, de deputados. Tem muito jovem? Tem, mas o jovem que é filho de deputado, de senador. Ou seja, não teve uma renovação, não poderia dizer, em qualidade do Congresso. E daí, adivinha uma pauta conservadora. O Congresso quer reduzir, de fato, a idade penal. O Congresso quer votar o orgulho heterossexual, o estatuto da família. É uma pauta conservadora. Diante desse Congresso, o PCdoB também se posicionou, de forma muito firme e ao lado da presidenta Dilma, no ajuste fiscal. Por entender que, em que pese a que é o conteúdo do ajuste, se é um conteúdo que o PCdoB não concorda, mas compreende que o voto no ajuste é um voto político, é um voto de sustentação política do governo da presidenta Dilma. Até porque qualquer desestabilização do governo não significa que forças mais avançadas irão assumir a presidência da República. Ao contrário, o que surge como alternativa são forças mais conservadoras. Portanto, um voto político de apoio à presidenta. E na reforma política, que eu acho que o PCdoB pode comemorar até aqui uma vitória parcial. Para nós, tem três pontos que são mais importantes, dentre tantos outros, mas é o ponto do financiamento, das coligações e da cláusula. A cláusula de barreira, nós conseguimos constitucionalizar, porque quando se aprova com 308 votos, nós aprovamos e constitucionalizamos essa medida, da garantir de que partidos que elejam pelo menos um deputado ou um senador terão o direito de gozar plenamente as suas atividades parlamentares. Isso foi importante. Para alguém mexer nisso agora, tem que colocar outros 308 votos contra. Então, nós constitucionalizamos. Constitucionalizamos também o direito de coligação, que é democrático, especialmente garante a partidos menores, em estados onde é mais difícil a eleição. O instrumento da coligação permite você eleger um número maior de partidos, garante a pluralidade de ideias. Se alguém quiser mexer também, vai ter que colocar 308 votos, porque agora isso foi constitucionalizado. E no financiamento, que nós defendemos bravamente, mas aí falou mais alto o lobby das empresas, os interesses de um setor que é muito presente, muito conservador no Congresso Nacional. E foi aprovado que empresas doam para partidos e pessoa física para candidatos. Não era a nossa proposta. Então, desses três pontos fundamentais, eu diria que nós ganhamos de dois a um. Então, a gente comemora isso, que foi uma grande vitória do nosso partido, da nossa bancada também em Brasília. Eu acho que garante a sobrevivência legal. Isso para o PCdoB é muito caro, porque o nosso partido experimentou muitos anos de ilegalidade, clandestinidade. E nós não poderíamos agora, nesse período democrático do Brasil, não ter o direito de exercer as nossas funções parlamentares. Então, foi uma vitória muito importante que o nosso partido obteve nessa luta na Câmara Federal. Falando agora do futuro, e para encerrar a nossa entrevista, é a juventude. O partido tem uma juventude organizada. E tem um desafio. Dá conta de 93 anos de história, de luta e de entrega para construir um projeto que mude a cara do Brasil e que transforme também a realidade no mundo. Como é que você vê o papel da juventude e o desafio dela em dar conta e continuidade a essa luta travada há 93 anos? Olha, eu acho que uma marca do movimento avançado, do movimento socialista, do movimento comunista, e também não foi diferente no Brasil, é uma marca de todos esses grandes movimentos, é uma marca de uma grande presença da juventude. No Brasil foi assim no tenentismo, no Brasil foi assim na Semana de Arte Moderna, no Brasil foi assim nas revoluções pela independência, em vários momentos da história, como o impeachment, como a luta pelo petróleo. E eu acho que a juventude, por ela acreditar não em coisas, mas ela acreditar em causas, em grandes causas, apaixonantes na transformação social, de uma luta sem explorados e exploradores, uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade mais libertária, ela naturalmente encontra num partido como o PCdoB um caldo de cultura muito propício à sua militância. Por isso que o PCdoB tem 93 anos, mas ele é um partido jovem. Ele é um partido jovem porque as suas ideias são ideias avançadas, são ideias de um novo tempo, são ideias que ainda não prosperaram nesse tempo, que ainda reina o conservadorismo, ainda reina um capitalismo totalmente desequilibrado, sobre o qual nós estamos submetidos. Então, eu acho que essa presença de jovens no PCdoB diz respeito ao acerto das nossas convicções ideológicas, políticas, dos nossos sonhos, e permite com que o PCdoB consiga, além dessa política, ter também uma grande organização voltada a essa política. Porque não adiantava só você ser ganho pela ideia, mas se você não materializasse isso em força motriz concreta, em organização concreta. Eu acho que o PCdoB consegue essas duas coisas, ter uma política e uma ideologia que são sinônimos de futuro e de esperança para essa juventude, e consegue ter uma política organizativa, especialmente a partir do partido, ou a partir da própria UJS, que dê cabo a essa organização desses jovens. De modo que você olhar um partido e ver a sua saúde, é olhar esse partido e ver a sua quantidade de jovens. Então, acho que a saúde do PCdoB, o futuro do PCdoB, está nessa militância que tem muito. Ela é uma militância predominantemente jovem, e jovens operários, jovens estudantes, jovens mulheres, negros, enfim, que são jovens que militam no PCdoB. Obrigado. 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 Obrigado.